A Bíblia diz, na presença do Senhor, a abundância de alegria. Nós estamos na presença de quem? Do Senhor. E o que tem na presença dEle? Não, abundância de alegria. Então olhe para o vizinho do lado, mesmo que ele seja bem feio, e dá um sorriso para ele bem bonito. Viu? Jesus mandou amar até inimigo, quanto mais gente feia. Porque tem igreja que fala assim, olha para essa pessoa linda do teu lado, e às vezes não é tão lindo assim, não é? Se você não me conhece, meu nome é Silmar Coelho, eu sou pastor há 47 anos, eu sou casado com a mesma mulher há 43 anos, o nome dela é Janice, e ela é a certeza absoluta que o céu existe. Porque quando eu acordo ao lado dela toda manhã, o pedacinho mais lindo do céu está deitadinho do meu lado. E se a minha vida fosse um filme, a Janice seria o efeito especial. Fala para esse homem que está do meu lado, ele já está pregando para você. Porque tem tempo que você não fala uma coisinha dessa para mim. Você só fica bonzinho quando está afim de me agarrar. Fora disso, você reclama, come demais, ronca e solta pum. Viu? Olha do jeito que ela está rindo, você solta. Descobriu ali, olha, aquele ali, solta. Eu tenho quatro filhos, o Tiago, que está aqui comigo, que é pastor aqui no Rio, o Felipe, que é pastor nos Estados Unidos, o Lucas, que é pastor em Londres, e a Cristine, que é cantora. E eu tenho oito netos. Alguém perguntou, por que só tem tanto neto? É porque o meu nome é Coelho. Coelho reproduz bastante. Para Coelho eu tenho até pouco. Viu? Quero ler apenas um verso. Que está em João 3,34. João 3,34. E diz assim a palavra de Deus. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não nos deu Espírito por medida. Olha só, só isso. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não nos deu o Espírito por medida. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. O enviado de Deus fala o quê? Palavra de Deus. Quem crê que Deus enviou o pastor Marco e a pastora Elaine para essa igreja? Então o que eles falam? Palavra de Deus. Quem crê que Deus colocou o pastor Daniel aqui para ajudar essa igreja? Quem crê? Então o que ele vai falar? Palavra de Deus. Quem crê que Deus me trouxe hoje aqui? Quem crê? Então o que eu vou falar? A palavra de Deus. Porque o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Qual é a palavra aqui que Deus mandou falar? Porque Deus não nos dá o Espírito por medida. Deus não nos dá o Espírito por medida. Nota a tradução da Bíblia diz. Deus não nos dá o Espírito por limite. Deus não nos dá por limite. Deus não dá limitado. Deus não dá. Por quê? Porque tem gente que acha assim. Você ora, o Espírito entra um pouquinho. Você jejua, o Espírito Santo entra um pouquinho. Você lê a Bíblia, o Espírito Santo um pouquinho. Você vem na vigília, ele entra. Ele vai entrando. Ele vai entrando. Ele vai entrando. E nunca ele entra todo. Não é assim. Deus não dá o Espírito aos pouquinhos. Quando ele dá, ele dá todo. Você recebeu o Espírito Santo todo. O Espírito que está nessa igreja é o Espírito Santo todo. Deus já deu tudo. Deus já deu a unção. Deus já deu a graça. Deus já deu o poder. O poder que levantou Jesus está na tua vida. O poder que criou o mundo está na tua vida. Deus te deu o Espírito sem limite. Amém? Você crê nisso? Então eu vou perguntar e você vai falar. Como é que Deus deu o Espírito? Deus te deu o Espírito? Sem limite. Sem limite. Sem limite. Tem gente que é grava. Sem limite. Pastor, por que o senhor quer que fala assim? Meu irmão, você já viu um jogador quando faz gol? Ele fala assim, ó. Gol. Fiz um golaço. Rebentei. Acabei com o jogo. É assim? Não. Entendeu? Deus te deu o Espírito? Sem limite. Ó, eu quero que alguém aqui fique em pé e diga, tá? Qualquer pessoa que quiser. Mas um sem limite para arrebentar. Como é que Deus te deu o Espírito? Sem limite. Só desse lado aqui primeiro. Como é que Deus te deu o Espírito? Sem limite. Como é que Deus te deu o Espírito? Sem limite. Como é que Deus te deu o Espírito para essa igreja? Sem limite. Sem limite. Amém? Amém. Deus nos deu o Espírito querido. Sem limite. Agora veja bem. Tem gente que Deus dá o poder sem limite, mas Ele não vive esta vida sem limite. Eu vou te dizer, vou te mostrar. Eu primeiro, por quê? Se Deus deu o Espírito sem limite, por que tem gente aqui vivendo uma vida tão limitada? É, Jesus, não dá fácil não. Só a graça. O mar não está para peixe. Eu prefiro um passarinho na mão do que dois voando. É, meu pai amado, tem misericórdia. Você conhece alguém assim? Tem gente... Meu irmão... Minha vida é miserável. Tem gente... Tem crente até para andar. Deus nos deu o Espírito... Sem limite. Sem limite. Então, por quê? Se Deus nos deu o Espírito sem limite, por que tem gente que vive uma vida limitada? Primeiro, porque ele enxerga os problemas maiores do que eles são. Querido, o Espírito de sabedoria está em você. Você pode resolver qualquer problema da sua vida. E tem gente que fica se preocupando com coisa que vai se resolver com o tempo. Por exemplo, tem gente que fica preocupada com o filho. Outro dia, uma irmã me disse assim... Pastor Silmar, fala com a minha filha. Ela só quer saber de Britney Spears. Ela só quer saber de Justin Bieber. Ela só quer saber de música do mundo. Ela só quer saber de internet. Ela só quer saber de WhatsApp. Ela só quer saber de... É o dia inteiro. Fala com ela. Eu não vou falar nada. O senhor não vai falar por quê? Não vou falar porque quando a senhora era adolescente, eu era o diretor de jovens. A senhora era uma namoradeira de primeira. A senhora escutava bito, dominó e minuto. E olha, o Deus que mudou a sua vida vai mudar a sua filha também. O Deus que transformou você vai transformar a sua filha. Então para de se preocupar com coisa que Deus vai fazer amanhã. Meu irmão, se você servir a Deus, Ele vai te dar casa. Se você servir a Deus, Ele vai te dar carro. Se você trabalhar, as suas dívidas vão ser pagas. É só você crer no Deus sem limite. E Ele vai mudar a tua história. Para de ver problema maior do que Ele é. Fala para o seu vizinho assim, veja problema, mas enxergue solução. Veja problema, mas enxergue solução. Segunda coisa, que você, muita gente não tem o espírito sem limite. Ele focaliza nos problemas e não nas soluções. Eu estava no avião. Entrou um homem atrasado. Carregando um pacote enorme. Quando ele começou a abrir o bagageiro, não tinha lugar para o pacotão dele. Aí ele começou a reclamar. A gente chega, todo mundo bota essas malonas aqui. Essa mala aqui tinha que ir embaixo. Agora o meu pacote que é frágil, eu não posso botar aqui porque não tem lugar. E não vem uma aeromoça para me ajudar. E esse avião não vai sair enquanto eu não botar esse pacote aqui. Porque enquanto eu não botar, não sai. Aí ele ia sentar do meu lado. Eu fiquei olhando para a cara dele. Aí ele ficou meio sem graça. Aí ele olhou para o pacotão dele. Viu que era um monte de pacotinho amarrado. Ele desamarrou o pacotão e foi enfiando os pacotinhos. Quando ele enfiou, ele olhou para mim e falou Foi mais fácil do que eu pensava. Fala para o seu vizinho, o seu problema é mais fácil do que você pensa. Olha, olha, Deus tem solução para o teu problema. Deus tem solução para o teu casamento. Deus tem solução para qualquer coisa. Porque Deus é fiel. Outro dia uma irmã falou assim, Pastor Silmar, eu faço tudo o que o senhor falou no casamento e meu marido não muda. Eu faço, eu sou romântica, eu sou amorosa e ele não muda. Falei, irmão, eu vou lhe contar um assunto. Apareceu na unha do meu dedão do pé um fungo. E eu não quero ficar com a unha torta nem esfarelenta. Eu comecei a procurar um remédio. Falaram para mim assim, óleo de cravo é bom. Passei, não adiantou. Lamizil é bom. Passei, não adiantou. Cetoconazol é bom. Passei, não adiantou. Eu passei mais de 30 pomadas, não adiantou. Aí eu fui nos Estados Unidos. Chegou lá e falou, vou procurar um remédio aqui de fungo. Fui na farmácia, estava lá, antifungo. Peguei. Era uma pomadinha desse tamanho e uma escovinha de unha dentro. Dizia assim, coloca de manhã e esfrega um minuto. De tarde, toma banho, põe de novo e esfrega um minuto. Eu esfreguei durante um mês. Não adiantou. Aí eu fui ler a bula. Estava escrito assim, ó. Fungo de unha não tem cura. Que porcaria de remédio é esse? Mas como eu sou perseverante, eu continuei lendo a bula. Estava escrito assim, ó. Fungo de unha não tem cura. Mas se você for esfregando, a unha que vai nascer, vai nascer sem fungo. E vai empurrar a unha com fungo para frente e você corta. Até que só vai ter unha boa. Eu descobri quanto tempo leva a unha do dedão para nascer. Um ano. E eu esfregando. E eu descobri que a pomadinha era lamizil. Que eu já tinha passado. O que eu estou querendo dizer? Meu marido não muda. Vai esfregando. Minha mulher fala demais. Vai esfregando. Porque daqui a pouco a unha velha vai passar e vai nascer tudo novo. Porque Deus é Deus de solução. Deus é Deus de solução. Fala aí para o seu vizinho. Fala. Faz assim para o seu vizinho. Vai esfregando. Não está ganhando dinheiro? Vai esfregando. Está dando o dízimo e não está adiantando? Vai esfregando. Você dá uma oferta e não prospera? Vai esfregando. Porque a palavra não volta vazia. E ela vai fazer aquilo que nasceu para fazer. Amém? Amém, querido? Terceira coisa. Tem gente que não acredita em si mesmo. Deus está dizendo que te deu um espírito sem limite. Mas você não acredita. Mas você não acredita. Entendeu? Outro dia eu fui numa igreja. Uma moça. Um rapaz falou assim. Dá para o senhor orar por mim? Dá. Qual o seu problema? É que meu noivado acabou. Acabou por quê, irmão? Acabou porque eu acabei. E por que você acabou se você quer que ora pelo seu noivado? É porque a minha noiva foi passar férias na Bahia e ficou lá 15 dias. Aí nos 15 dias que ela ficou lá, ela encontrou com o ex-namorado dela. Aí ela ficou com ele 15 dias. Aí eu descobri, acabei. Mas eu amo ela. Quero que ela volta. Dá para o senhor orar por mim. Falei, bocó. Meu irmão, mulher beijou essa boca? Não vai beijar essa aqui nunca mais. Eu sou homem de chorar por mulher, rapaz? Eu sou... Para com isso, rapaz. Deus está contigo. E se essa mulher te traiu no namoro, é porque ela não sabe que você é um príncipe. Se esse rapaz não te quer, é porque ele não sabe que você é uma princesa. Acredita em você. Você é o melhor homem que tem naquela firma lá. Você é o melhor marido que tem na sua casa. Então acredita em você. Porque Deus acreditou em você e morreu na cruz por você. Glória a Deus. Fui em outra igreja e uma irmã falou assim, Dan, pastor, o senhor não acha que é bom orar para namorar? Falei, irmã, a gente tem que orar para tudo. Agora tem o seguinte. Se um rapaz chegar para uma moça e falar assim, quero te namorar. E ela falar, vou orar? É porque não quer. Porque quando quer, fala, é de Deus. Aleluia. Quem é que lembra de orar quando quer, irmão? E eu falei para ela, e tem outra. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de caráter. Eu sei tratar uma mulher como uma dama. Se eu fosse solteiro e eu chegasse para uma mulher e falasse, quero te namorar. E ela falasse, vou orar? Ela vai orar o resto da vida. Porque eu não sou homem para a mulher orar. Eu sou resposta de oração para qualquer mulher. Fala para o seu vizinho, dá um empurrão nele e fala, acredito em você. Deus te deu um espírito sem limite. Acredito em você. Deus encheu você com a sua graça. Acredito em você. Deus abriu essa porta e vai fazer maravilha. Você tem que acreditar. Amém? Acredito em você. Outro ponto. Tem muita gente aqui, que ao nascer, Deus disse, eu te dei um espírito de grandeza. Quando você aceitou Jesus, Deus falou de novo, eu te dei um espírito de grandeza. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, Ele confirmou, eu te dei um espírito semestre. Eu te dei um espírito de grandeza. Eu te dei um espírito de grandeza. Mas sabe o que acontece? Jesus disse que a gente tem a semente da grandeza dentro da gente. Mas aí vem luta, vem problema, vem dificuldade e a semente fica abafada. Se você parar um pouquinho e escutar, há uma vozinha dentro de você, dizendo que você nasceu para ser maior do que você é. Tem ou não tem? Se você parar um pouquinho, você vai escutar Deus dizendo, eu te escolhi, eu te separei, eu estou contigo, eu sou teu Deus. Você é a menina dos meus olhos, eu tenho ciúme de ti, eu estou contigo. Mas a maioria de nós, a semente está abafada. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que essa semente vai brotar. Essa semente vai brotar. Porque Deus te deu o espírito sem limite. Então acredita, não deixe essa semente abafada. Outra coisa que muita gente não tem, o espírito sem limite. Viu? É porque perdeu o poder de reação. Você lembra quando você começou a andar? Você caiu, levantou, caiu, levantou, até que você andou. Você lembra quando você foi aprender a andar de bicicleta? Quantos tombos você levou? Mas você aprendeu. Você lembra quando você foi aprender a nadar? Quanta água você bebeu? Mas você aprendeu. Você lembra quando você foi jogar bola? Quantos pontapés você leva? Mas você reage. E você levanta. E você vai. Agora tem gente que não reage mais. Meu irmão, tem gente que é que nem cachorro velho. Você já viu cachorro novo? Senta em casa. Aí ele vem, garra na tua calça. Sai daqui, bicho. Sai daqui. Você não pode mexer no portão. Cachorro velho, não. Deitado tá, deitado fica. Oi! 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 Olha, eu sei que é enjoado. Mas fala pra essa irmã do lado aí. Você é uma cachorra nova ou uma cachorra velha? Você é um cachorro novo ou um cachorro velho? Meu irmão, reage! Fala pra ele aí, ó. Reage! Reage! Outro dia um irmão chegou pra mim. Falou, pastor, minha mulher é fria que nem uma pedra de gelo. Minha mulher é que nem uma pedra de mármore. Minha vida sexual é um fracasso. Aí eu olhei pra ele e falei, reage! Reage como? Você chega em casa, toma um banho, faz a barba, porque barba espeta. Tem uns homens aí que nem uma mulher fica toda sapecada. Faz a barba. Aí você bota uma roupa chique que você usa só de vez em quando e fala pra ela, nós vamos lá pra barra da Tijuca e nós vamos comer no Outback. Aí você fala pra ela, mas você não vai de calça comprida, você vai de vestido. Porque à medida que você vai dirigindo pra lá, você... Amor vai bater. Você ainda faz em aoa aí, ó. Faz ou não faz? Ele ainda faz em aoa ainda. Chegando na barra, você puxa a cadeira pra ela sentar. Abre a porta do carro. E enquanto a comida vier, você fala assim, o dia é nosso, mas a alegria é minha, porque Deus me deu você. Aí você passa na Vitória Secret e compra uma camisola pra ela. E compra uma rosa e diz assim, você é melhor que esta rosa, porque você não tem espinho. Depois você passa na Vivara. É. Mulher boa é mulher cara, meu filho. Mulher boa é cara. Mulher barata é tribufo. Aguenta aí, meu filho. Aquela ali é cara, ó. Já tá falando ali, ó. Meio mal. Eu falei pra ele, se você fizer estudo, quando chegar em casa, tua mulher, ó. Niau. Quando o cara chega em casa, não toma banho, vai pro banheiro pelado, senta no vaso, pu, 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 pu. E vem deitar, não lava nem o feovor. E quer que a mulher... Ah, peraí, irmão. Peraí. Você lembra quando você casou? Você lembra quando você casou? Você foi pra Lua de Mel, lá naquele lugar que te emprestaram, lá em Friburgo? Você chegou lá? Você foi dormir três horas da manhã? Foi nada. Acordou de manhã? Niau. Depois do café? Niau. Antes do almoço? Niau. De tarde? Niau. E de tarde? Niau. 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 E agora? E agora? Meu irmão. Como é que você vai ter um casamento bom se você não dá atenção à sua família? Como é que você vai se viver bem com a sua mãe se você não lembra nem do aniversário dela? Só vai na casa dela pra comer e pra levar os netos pra ela tomar conta? Reage! Tá frio? Reage! Tá fraco? Leia a Bíblia, ore, procura o pastor, vem na vigília, vem domingo de manhã, reage! Jejua? Reage! Tá gordo? Para de comer! Reage! Tá com colesterol alto? Anda! Vai pra praia? Nada! Faz alguma coisa! Agora tá ficando velho? Não vejo a hora de me aposentar. Na Bíblia não tem aposentadoria. Na Bíblia tem renovação. Os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. A Bíblia não tem aposentadoria não, meu filho. Então reage! A vida é boa! Reage! O Brasil ainda é um país bom! Reage! A igreja é uma bênção! A igreja é linda! A igreja é de Deus! A igreja é a noiva de Cristo! E mesmo que haja problema nesse Brasil, Deus te dê um pastor íntegro, um pastor de caráter que se preocupa com você. Então louve a Deus! Reage! A vida vai dar certo! Amém? Reage! Agora veja bem, querido. Eu tenho duas perguntas para fazer para você que vão te incomodar. Viu? Primeira. Você gosta, não precisa responder não. Você gosta da vida que você está vivendo? Meu pai amando. Tem misericórdia, Jesus. Segunda pergunta, pior que essa. Você gosta da pessoa que você se tornou? Por quê? Lembra quando você era jovem? Eu vou, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou ter, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! E agora? Chega uma hora na vida que a gente tem que se conformar. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Deus até que me levou bem longe. Eu nem pensava chegar onde cheguei. Discurso de derrotado. Você lembra quando sentou para a igreja? Eu, 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 eu quero é Deus todo dia, toda hora. Videira, 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 vida. E agora? Ah, que saudosa lembrança. Você lembra quando você casou? Sua mulher deixava um pedacinho do joelho de fora, você ia ficar... E agora ela deixa a metade. Você fala, amor, o ar está ligado, você vai ficar resfriado. Você lembra quando seu filho nasceu? Coisa linda que Jesus me deu. Olha só, é a tua cara. E agora? Trabalha, trabalha, trabalha. Maldita hora que eu tive filho. Só me dá trabalho. Não estou aguentando mais, não. Estou não. E tudo eu, e tudo eu, e tudo eu. Ninguém botou a mão de nada nessa casa. Eu quero ver o que vai ser desanilhado e ninguém morrer. Porque ninguém botou a mão de um sapato. Parece que o meu nome é doce. Maria, 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 Maria. Conhece alguém assim? Quem sabe você viu ela no espelho hoje de manhã quando acordou. Você acreditava na igreja? Você abraçava os irmãos? Você cantava bonito? Você cantava aqui na frente? Você tocava? O que foi feito daquela pessoa cheia de esperança? O que foi feito daquela pessoa que acreditava em todo mundo? O que foi feito daquela pessoa que levava as pessoas para casa? Fazia um almoço lindo? Cadê aquela pessoa que era alegre, feliz e abençoada? Cadê? O que foi feito? A vida vai passando e a gente vai se entregando. E vai achando que as coisas não tem mais jeito. Que agora é só esperar a morte. O que é que vai fazer? A vida é assim. Nesse mundo tereis aflições. E começa a usar a Bíblia para justificar a vida derrotada. Não. Jesus disse. Eu não te dei o Espírito por medida. Eu te dei sem limite. Eu estou contigo. Eu não levantei essa igreja para ser mais uma porta, não. Eu levantei essa igreja para fazer diferença. Eu não levantei essa igreja só porque não tinha o que fazer. Então eu vou botar alguns pastores aqui. Eu levantei porque aqui eu vou mudar a vida. Aqui eu vou transformar a família. Aqui eu vou derramar avivamento. Aqui eu vou fazer maravilha. E essas maravilhas vão acontecer na sua vida. Fala para o seu vizinho aí. Você gosta da vida que está vivendo? E aí tem gente que vai ficando chato. ranziza. Desliga essa televisão. Ninguém dorme nessa casa. Aqui deve ter muito chato. Mas o pastor Marco não pode chamar você de chato. Porque se ele chamar você vai embora para outra igreja. Eu como vou pregar hoje e não volto mais. Chato. 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 Eu já disse que é chato. Tem mulher que é chata. Toda vez que você vai no banheiro você faz xixi no chão. Você parece que tem biru torto. Irmã, você acha que seu marido faz xixi no chão de propósito? Não, irmã. É que o homem, quando ele fica muito tempo sem fazer xixi, a ureta dele cola. E ele pensa que vai sair para lá e sai para cá. E tem hora que sai assim, ó. Tem hora que você fica segurando e o bicho... Eu de manhã, para não errar, eu faço sentado. É. E tem outra, irmã. Você faz direitinho porque você faz sentada. Chega em casa hoje e faz em pé assim, ó. Que eu quero ver você acertar. Você vai errar muito mais fácil que você não tem o canudinho. Gente, você é chata. E gente que é chato. Fui numa igreja, ó. Construí uma igreja em São Paulo. Construí 38 igrejas. No dia que eu inaugurei, irmão, não sei para que é uma igreja tão linda, tão cara, tão bonita. Jesus está voltando, quero ver quem vai pagar. Irmão, quem ficar aqui paga. Porque eu vou ser arrebatado, não vou pagar nada. Chato. Fui pregar em Londres de Londra, eu fui pregar em Orlando de Orlando, eu fui para Brasília. Chego em Brasília, irmão. Sua sua viaja é de avião, né, pastor? Jesus andava de jumentinho. Falei, me arruma um jumento que voa, que eu vou nele. Chato. Fui numa outra igreja, falei que eu estava saindo de férias, irmão. O diabo não tira férias. Mas eu não trabalho para ele, não. Eu trabalho para Deus. Eu não trabalho para o diabo. Ah, deixa de ser chato, irmão. Fui numa outra igreja, falei que eu jogo bola. Irmão, bola é ovo de satanás. Falei, é por isso que eu chuto, para não chocar. Toma do teu ovo, satanás. Toma, satanás, do teu ovo. Assim, para de ser chato. Deus não te deu espírito de chatice. Deus te deu espírito de alegria. Deus te deu espírito de poder. Deus te deu espírito de unção. Deus te deu espírito de cura. Deus te deu espírito de prosperidade. Deus te deu espírito de vida. E vida com abundância. E querido, eu não vou sair daqui hoje. Porque se você não gosta da vida que você está vivendo. E gosta menos ainda da pessoa que você está se tornando. Deus está aqui para renovar você. Deus está aqui para te encher de esperança. Deus está aqui para mudar a tua sorte. Deus está aqui para fazer você acreditar na vida. Ah, passou para o senhor. É fácil falar. Porque o senhor mora lá na Barra. Perto da praia. O senhor só viaja de avião. O senhor fica em hotel. O senhor vende muito livro. Deve ganhar muito dinheiro. E além do mais, o senhor é casado com a Janice. Queria ver se o senhor morasse onde eu moro. Ganhasse quando eu ganho. Trabalhasse onde eu trabalho. E tivesse a mulher que eu tenho. Se o senhor ia ser tão alegrinho. Você não sabe de nada. Eu venho de uma família pobre. Eu era tão pobre. Que os pobres do meu bairro diziam que o pobre era eu. Eu comia em lata de goiabada. Eu andava descalço. Não tinha sapato. Não tinha chuveiro. Não tinha sabonete. Não tinha pasta de dente. Nem escova. Minha mãe fazia pão em folha de bananeira. Porque eu não tinha forma. Pobre. Pegava água numa bica. Porque eu não tinha água em planada. Pobre. Então o que você está vendo aqui? Foi Jesus que fez. Fui missionário no Uruguai. Casei com a Janice. Ela tinha 17 anos. Com 18, meu primeiro filho nasceu morto. Meu segundo filho nasceu com uma mancha no cérebro. O médico disse que ia tomar gardenal a vida toda. Meu terceiro filho nasceu estéreo. O médico disse que ele não ia ser pai. Meu pai morreu dentro do meu carro. Tinha 51 anos de idade. Com 38 anos eu tive um infarto. Fiquei 30 dias de cama. E fiquei no Incor, em São Paulo. 24 horas acordado. Fui pregar em Petrópolis. Roubaram meu carro na porta da igreja. Fui pregar em Caxias. Encostaram um caminhão na porta da minha casa. Roubaram tudo que eu tinha dentro. Meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo. Esse que está aqui hoje. Minha mulher teve um AVC. Ficou 18 dias na UTI. Sem andar, sem falar e toda torta. Então eu não estou aqui pregando alegria. Porque a minha vida é o mar de rosa. E eu nasci no berço de ouro. Eu estou aqui porque Deus me deu o Espírito. Sem limite. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Meu irmão. Meu primeiro filho nasceu morto. Deus me deu quatro. Meu segundo filho nasceu com a mancha no cérebro. Nunca teve uma convulsão. Meu terceiro filho nasceu estéreo. Já é pai de dois filhos. Roubaram meu carro. Já tive mais de 30. Dei esse carro para pastor que não tem carro. Dei seis carros para construir igreja. Dei carro para irmão meu. Roubaram a minha casa. Foi uma bênção. Tudo que eu tinha era velho. Deus me deu tudo novo. O irmão falou. Se o diabo vai devolver. Não quero. O que o diabo levou fica para ele. Porque Deus vai me dar coisa melhor. Deus tenha o espírito sem limite para mim. Tive um infarto. Corro todo dia. Uma hora. Nado hora e meia. Eu tenho 67 anos. Jogo bola. E se a Janice não estivesse em casa hoje. Porque ela está pregando em Curitiba. Se ela estivesse em casa hoje. Eu garrava ela. Ah! Meu pai morreu dentro do meu carro. E Deus me mostrou que ele ia morrer. Falei. Papai. O senhor não sai daqui. Jesus me mostrou que o senhor vai morrer. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Quero. O que o senhor quer? Eu quero que cante o nino 8. E eu cantei para o meu pai. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. Ele só. E nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só. Pois ele é meu seguro guia. Ele só. Ele só. Foi a última vez que eu vi meu pai. Mas eu vou encontrar com meu pai na glória. Meu filho mais velho teve 23 câncer. Chegou em casa chorando. Levei ele para o quarto. Ajoelhei. Orei com ele. Quando ele levantou. Ele me olhou e disse. Pai. Por quê? Eu tenho 27 anos pai. Eu tenho 3 meses de pastor. 7 meses de casado. Por que eu estou com câncer? Falei. Porque você conheceu os milagres do teu pai. Agora você vai conhecer os teus milagres. Pastor não se faz em seminário meu filho. Pastor se faz em fornalha. É espremendo cana que se faz garapa. É espremendo uva que se faz vinho. É espremendo azeitona que se faz azeite. É espremendo mirra que se faz perfume. É espremendo um menino que se faz um homem. É espremendo um homem que se faz um pastor. E é espremendo crente que se faz igreja. Deus curou meu filho. Ele está aí pregando no Brasil inteiro. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Minha mulher teve um AVC. Estava na casa da mãe dela em Vila Velha. Peguei o avião e fui para lá. Quando eu entrei na UTI. Ela toda torta me olhou. Começou a chorar. Eu falei. Fica boa logo que já tem 20 irmãs da igreja querendo casar comigo. Ela ficou boa na hora. Vai perder um marido que nem esse. Aí ela começou a falar um monte de coisa. Mas eu não entendi. Eu não entendi nada que ela falou. Que a voz dela estava embolada. Só entendi uma palavra. Ela falou. Amor. Mas quando ela fala o amor. Eu entendi tudo. Sabe o que ela estava dizendo? Se eu ficar torta. Você ainda vai me amar? Se eu não puder andar. Você ainda vai me amar? Se eu ficar feia. Você ainda vai me amar? Se eu não puder falar. Você ainda vai me amar? E eu segurei a mão dela lá na UTI. Falei. Eu te recebo. Na doença ou na saúde. Para te amar e querer. Até que a morte nos separe. Janice ficou curada. Não ficou com nenhuma sequela. Hoje está pregando em Curitiba. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E ele te deu. Ele te deu o Espírito Santo. Pastor, como é que o senhor sabe que é Espírito Santo? Porque, querido, se você ler o texto, você vai ver que aqui a palavra Espírito está com letra maiúscula. Se tivesse minúscula, seria o Espírito do homem. Mas, como está maiúscula, ele deu a você o Espírito Santo. Sem limite. Deus já fez tudo por você. O problema não está em Deus. O que Deus está fazendo, esperando, é você estar pronto. Porque Ele já fez. Ele já fez. O milagre está feito. A salvação está feita. A vitória está feita. É você que tem que se preparar para receber tudo o que Deus já fez.